Tem várias pessoas que se você chega nela e pergunta, cara, o que é a vida pra você? Como que é a sua vida? A sua rotina? E ela vai te falar uma série de coisas ali que todas elas estão inseridas dentro desse sistema criado pela humanidade, né? Que é um sistema artificial. É o normal, né? Existe o natural e existe o normal. E eu vejo assim, como o grande problema que eu venho resolver é justamente a gente desapegar desse normal e se realinhar ao fluxo natural das coisas, né? Da vida como ela é. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm questionando esse grande sistema em busca de desenhar uma vida com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Gui Ferreira, grande parceiro aí. Faz parte lá do meu Master Soul, né? É um grupo de pessoas que vêm redesenhando a forma de agir e viver aí com muito mais consciência e sabedoria. E ele é um especialista em propósito, que é o tema dessa nossa conversa, né? Propósito no trabalho. Ele foi o criador aí do Conapro, que é o maior congresso nacional online discutindo esse tema que é tão profundo, que existem tantas facetas. Ele reuniu uma galera aí de peso pra abordar o papel do propósito nas nossas vidas. Então, quando a gente olha aí a desconexão das pessoas com o trabalho, né? Nove em cada dez pessoas infelizes, segundo o Instituto da Gallup, aí na sua carreira, é muito fundamental você se perguntar será que você está vivendo o seu propósito? Será que você tem clareza do que é o propósito? Como que ele se manifesta na sua vida? Então, é por isso que você deve ficar nessa nossa conversa aqui, porque nós vamos abordar esse tema de uma maneira muito leve, muito bonita. Espero que você curta e aprenda aí como eu aprendi conversando com o Gui, beleza? Mas antes de ir pra conversa, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, assina o podcast pra que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Então, hey, vamos pro game aqui, porque você, sem dúvida, tem muita história pra contar. É uma das pessoas aí que criou um movimento, né? pra falar de propósito. Então, você criou o maior congresso, eu acho, online no Brasil, sobre propósito, e trouxe mais de 17 mil pessoas, acho que passaram, né? Mais de 17 mil vidas foram transformadas aí. Então, porra, você é um mestre, apesar de, como a gente estava brincando com o Renato, né? De tão novo, com tanta sabedoria. Então, são algumas vidas aí acumuladas, né? Então, novamente, obrigado pela presença. Obrigado aí pra se botar aberto pra a gente curtir esse tema tão importante. E vamos pro game. Tamo junto, irmão. Vamos nessa. O prazer é meu e a honra é minha também de estar aqui servindo aí pra essa grande teia. Excelente. Então, Guia, eu sempre gosto de começar aqui essa conversa perguntando sobre qual o grande problema no mundo que você tá buscando resolver hoje. Cara, o grande problema do mundo que eu tô buscando resolver hoje é o mundo como ele está. Eu sempre digo que, assim, eu tenho uma percepção de que existem duas vidas, né? Dentro dessa realidade que a gente tem aqui. Uma delas é a vida como ela é. Que é a vida acontecendo. Você encarnou aqui na Terra, em um planeta. Você é um ser humano. E aí, aqui, pô, tem oxigênio. Tu tem que beber água. Você tem que se alimentar. Existe uma cadeia alimentar. Existe todo um ecossistema. Enfim, entre a biologia, química, física. Essa é a vida como ela é ali. E esses estudos que eu citei já são interpretações nossas, né? Dessa vida como ela é. E existe uma outra coisa que eu não considero como vida, mas que a maior parte das pessoas, da humanidade, né? Considera isso 100% como a vida. Que é o sistema criado pela humanidade. Então, tem várias pessoas que, se você chega nela e pergunta cara, o que é a vida pra você? Como que é a sua vida? A sua botina? E ela vai te falar uma série de coisas ali que todas elas estão inseridas dentro desse sistema criado pela humanidade, né? Que é um sistema artificial. É o normal, né? Existe o natural e existe o normal. E eu vejo, assim, como o grande problema que eu venho resolver é justamente a gente desapegar desse normal e se realinhar ao fluxo natural das coisas, né? Da vida como ela é. E tirando tudo isso que foi criado por outras pessoas que só criaram isso porque vieram antes da gente e disseram que a vida é isso e aí a gente acredita e pronto, a vida é isso, né? Quem nunca ouviu chegar em uma pessoa e falar cara, fala aí sobre a sua vida, suas expectativas. Ela fala eu quero me formar e conseguir um emprego e ganhar um salário bom e poder viajar e ir pra shows e ir pro shopping comprar minhas coisas e poder comer bem e comprar uma casa, um carro. E aí você fala tá, mas você me falou sobre o sistema e a vida quais são os seus projetos e a pessoa não entende ela fica assim meio que como assim, cara? Tô falando da vida de fato, tá falando da vida, né? Porque o sistema ele tá inserido na vida mas não consegue perceber que basicamente tudo que ela pontuou tá dentro de um sistema que outras pessoas que vieram antes disseram que cara, isso é a vida esse é o certo e a minha missão é basicamente abrir os olhos das pessoas pra que elas possam enxergar além dessas barreiras que foram impostas pela cultura pela política enfim por uma série de pontinhos que juntos formam esse grande sistema da humanidade Cara, fenomenal você trouxe aí o que a gente eu acho que já trocou até a ideia sobre isso, né? Esse sistema de crenças de formas de pensar formas de agir que é muito moldado pelos seis PIs que eu brinco, né? Os nossos pais os nossos professores os nossos patrões políticos padres e publicitários tem outros PIs até e tem outras frentes mas sem dúvida esses seis PIs aí modelam muito a nossa forma de agir e pensar criando esse sistema e criando essa ilusão do que é a vida mas é foda que quando você traz isso eu percebo muito de acordo com a cidade que eu vou e as tribos que eu participo se eu vou pra São Paulo e eu tô lá fazendo uma porrada de reunião encontrando com a galera em Happy Hour e tal você pergunta o que você faz ou quais são os seus projetos quem é você aquela pergunta de introdução e a galera fala diretamente do job description dela do trabalho dela criando essa identidade ilusória de que eu sou o meu título eu sou o que eu tenho eu sou os meus bens eu sou todos esses elementos que fazem parte do sistema e quando eu vou pra outras tribos por exemplo a nossa tribo do Master Soul e todas essas mini tribos conectadas nessa busca por um pouco mais de verdade questionar tudo isso você fica até sem graça de perguntar o que você faz ou quem você é você acaba conversando sobre paixões sobre crenças sobre outra forma de iniciar tanto é que nos podcasts que eu faço sempre a primeira pergunta que eu costumo fazer é quais são as suas principais paixões justamente porque é muito mais interessante do que falar do que você faz ou qual o problema que você está resolvendo no mundo você deu uma resposta muito mais interessante do que falar eu faço isso ou aquilo eu produzo isso então você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental para essa discussão sobre propósito porque quando a gente cria uma identidade 100% conectada com o trabalho o trabalho tem um papel gigantesco na nossa vida e quando a gente está desconectado o nosso propósito com o trabalho aí tem um gap muito perigoso que se você minha humilde opinião se você não está feliz ou realizado no trabalho é muito difícil você estar feliz e realizado na vida então você que é um estudante um praticante de propósito e das facetas do propósito me fala um pouquinho da sua visão sobre a relação do propósito no trabalho excelente cara eu comecei essa busca mesmo assim a integrar o meu propósito com o trabalho quase que de forma inconsciente justamente por não conseguir me encaixar dentro desse sistema então primeiro vem todo o entendimento quando você começa a entender o sistema como ele é e aí você enxerga a vida como ela é e aí você tem uma clareza cara não é isso que eu quero e é isso que eu quero mas ter essa clareza não é o bastante para que as coisas simplesmente mudem e aí começa um processo daqui na matéria pouco a pouco a gente ir trabalhando para se alinhar a esses novos entendimentos a esses novos conhecimentos essas novas perspectivas recém adquiridas e quando eu comecei a ter esse entendimento foi quando começou a vir um choque no que eu estava fazendo com aquilo que eu acreditava no que eu estava fazendo com as novas percepções que eu tinha sobre a vida então eu percebi que o trabalho foi quando eu realmente entendi que o trabalho é algo que praticamente não tem como fugir porque eu fui na busca do meu propósito eu queria entender qual era o meu propósito e para isso eu tive que fazer diversos tipos de estudos em várias direções em vários sentidos e aí um deles eu percebi que cara o trabalho necessariamente está ligado ao propósito não necessariamente o trabalho mas ao serviço digamos assim porque o propósito do todo o propósito da gente dentro do todo também é justamente a expansão e uma expansão coletiva não expansão individual porque se o sentido da vida fosse individual só existiria um indivíduo no seu universo seria você você mesmo e um só indivíduo não precisaria ter outras pessoas diferentes para enriquecer o processo outras perspectivas diferentes não teria que ter choque entre bem e mal tudo isso que a gente atribui a essas duas polaridades e aí eu percebi isso falei cara o serviço ele necessariamente está alinhado ao propósito é a ferramenta que a gente cumpre o nosso propósito é o serviço então alinhar o seu trabalho ao seu propósito é basicamente primeiro você entender qual é esse grande porquê da sua vida então a gente fala do porquê da sua existência não o porquê de você estar fazendo essa live ou o porquê de você ter uma conta no Instagram ou o porquê da sua empresa mas cara por que você nasceu nesse meio período entre o seu nascimento e a sua morte que é uma faísca no universo qual é a mudança que você trouxe para esse sistema para esse planeta para essa realidade isso é o que vai te trazer um pouco de clareza do porquê da sua vida inteira e a partir disso você começar a alinhar com as dimensões menores digamos assim as dimensões mais baixas trazer para a matéria então pô o que eu faço hoje tem que estar alinhado com esse sentido com o que eu acredito com a minha visão de mundo com os meus objetivos então os meus objetivos eles têm que estar nesse mesmo sentido se eu tinha um objetivo antes de ter clareza do meu propósito eu tenho que analisar ele novamente e ver se agora ele faz sentido se ele está dentro do sentido e a partir disso ir procurando as infinitas possibilidades que a gente tem de manifestar o nosso propósito dentro do nosso trabalho e integrar tudo não é um trabalho fácil muita gente acha que é muito simples ah, eu vou descobrir meu propósito aí eu vou integrar o meu trabalho e já era cara por se tratar de algo complexo ter sido junto como diz o Mori Lugan a execução vai ser complexa porque você vai ter que alinhar o seu sentido de vida com os seus valores com a sua identidade a partir disso ter discernimento para poder agir como você vai pensar como você vai ter suas estratégias seus objetivos o que você vai fazer quais são os seus dons naturais que você vai explorar que você vai trabalhar dentro desse processo e aí é realmente algo muito complexo e é importante a gente trazer isso para cá para que as pessoas entendam que tudo é um processo a vida em si é um processo nada aqui na matéria na 3D acontece assim de um salto para o outro é claro que existem exceções mas o fluxo natural das coisas é é uma construção sem dúvida quando tu vê o negócio está pronto ou quando tu vê pelo menos a base está pronta enfim nem lembro mais qual foi a pergunta foi conectando e foi ficando cada vez mais bonito mas sem dúvida você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental que é a contribuição o propósito dentro dessa visão de propósito a contribuição é um fator muito inerente geração de valor ajudar o próximo e eu gosto muito de trazer um pouco de praticidade para ficar tangível para muita gente porque às vezes está tão distante dos questionamentos cotidianos está tão distante essa busca e se despertar que se você não traz um elemento um pouco mais tangível fica nossa é legal mas naquele livro ali na estante que quando eu tiver tempo eu vou ver e quando você trouxe a palavra contribuição me remeteu muito ao Ikigai que é uma forma que eu sei que você você fala sobre ela também é algo que conecta muito com tudo que eu faço tatuei no braço o Ikigai é algo que me ajudou a ter mais clareza no meu propósito que justamente traz a interseção de várias coisas que você falou da paixão do que você ama fazer daquilo que é o seu combustível que te alimenta com aquilo que você faz bem que são seus talentos suas habilidades com o que o mundo precisa então daí a importância da contribuição dela ser fundamental para você escolher uma causa que conecte com o seu coração você escolher que tipo de problema você vai trabalhar você vai se dedicar através do trabalho através de coisas não apenas relacionadas ao trabalho mas de energia de esforço de intenção que você vai trazer para deixar esse mundo melhor para as suas futuras gerações e assim por diante e uma forma de ganhar dinheiro com isso porque esse ponto que eu queria abordar agora tem muita gente que cai no conto cor-de-rosa esotérico místico ursinhos cariosos tem um monte de nome para dizer de viver apenas de propósito de viver de luz de viver de propósito e achar até antagônico a questão da remuneração do dinheiro da energia dinheiro com a energia propósito só que eu não acredito eu acredito que você na verdade é uma questão da ordem das coisas e quando você bota o dinheiro na frente do propósito geralmente tem uma uma talvez não tenha verdade suficiente para aquele propósito se manifestar mas quando você traz o propósito para frente o dinheiro naturalmente é uma consequência seja a quantidade dele qual for porque o propósito eu acho que está intimamente conectado com a abundância e a abundância ela pode vir financeiramente ela pode vir através de amor ela pode vir de várias formas diferentes mas eu queria muito entender a sua visão sobre propósito e dinheiro dá para combinar a sua opinião os dois ah total porque de novo quando a gente entende que viver o nosso propósito nada mais é do que se realinhar ao fluxo natural das coisas o questionamento que tem que vir é cara qual é o fluxo natural das coisas o que que compõe esse fluxo natural das coisas e aí você passa a entender leis universais princípios dessa realidade e um desses princípios se você está minimamente nesse estudo é o princípio da abundância é o princípio da prosperidade que diz basicamente que o universo em si é abundante o planeta é abundante a vida no planeta é abundante as árvores produzem em abundância os rios os mares a quantidade de animais enfim os alimentos tem gente que acredita até hoje que falta alimento na terra mas a gente desperdícia muito mais do que a gente utiliza e quando você entende que faz parte do fluxo natural você ser próspero tanto de forma física né bens materiais experiências viagens conexões com pessoas quanto na extrafísica sensação estado de espírito pensamentos padrões de pensamentos elevados sentimentos porque existe a escala de sentimentos se você passa um dia de 24 horas se você passa 15 horas em sentimentos de baixa vibração como preocupação ódio medo cara isso é mais do que uma prova de que de forma extrafísica você já está bloqueando a abundância a prosperidade você já está vivendo contra o fluxo natural das coisas quem dirá os seus resultados físicos que é o que a gente colhe desse campo mais sutil nada mais do que resultado isso aqui é só o órgão de impacto o que define isso daqui está acima então é claro que o propósito e a prosperidade a abundância o dinheiro descaminham juntos porque aqui na terra o dinheiro é a nossa energia de troca é a nossa energia que a gente consegue trocar um papel que você se esforçou para ganhar que agora nem mais é um papel é só um número na sua conta por água por alimento por uma passagem para viajar por segurança enfim para poder realmente se sustentar aqui na terra na matéria e conseguir desfrutar dessa experiência que é a vida então nada mais é do que uma crença limitante é aquela crença que vem e limita e fala ah não porque propósito se você vai ver seu propósito você não pode ganhar dinheiro ah se você vai ajudar as pessoas você não pode ganhar dinheiro mas se você investiga isso você vê que não faz sentido se você pergunta outra pessoa por que por que por que ela não vai nem saber por que ela fala ah porque alguém me disse um dia que é isso velho sei lá está na bíblia lá que o mas passe por camelo passar lá no negócio do que o rico entrar no céu e é isso perfeito excelente adorei a resposta e ainda nessa pegada de mitos sobre propósito acho que tem aquele mito também da pessoa que busca eternamente o propósito e fica sempre naquela naquela condição bem confortável do eterno buscador do eterno estudioso que é um local muito seguro e confortável que você está sempre buscando e nunca praticando o seu propósito então você só fica fazendo exercícios fazendo processos fazendo cursos vendo lives assistindo filmes lendo livros e na hora de realmente botar em prática para ver se aquilo está conectado com a sua essência de verdade não faz então eu queria saber de você qual a sua opinião sobre esses eternos buscadores de propósito se é algo que em algum momento a gente encontra ou se é algo que sim a gente deve estar eternamente buscando e qual o risco dessa dinâmica para não cair numa armadilha de estar sempre buscando algo e sempre insatisfeito sempre na escassez cara assim eu digo que o propósito em si ele não muda ele é o mesmo mas o que muda é o nosso nível de percepção dele e tem muita gente que acha que o propósito é algo mensurável que eu consigo trazer isso aqui em poucas palavras e te falar e não é dá para trazer uma noção um direcionamento do que seria esse propósito mas o propósito em si pode parecer coisa de new age de hippie não sei o que mas ele só pode ser sentido cara e isso daí velho nem tem que entender pelo intelecto porque se passar só pelo intelecto beleza tu vai questionar tu vai racionalizar mas não é essa questão a nossa mente ela é extremamente limitada o nosso intelecto o nosso racional já o sentimento ele é muito mais amplo porque ele é quase que abstrato ele não tem forma o nosso pensamento ele tem forma a nossa mente funciona de forma linear racional didática prática já o sentimento ele é abstrato e por ser abstrato por não ter forma é onde você realmente se abre a infinitas possibilidades e aí quando você sente esse propósito é onde vem a compreensão de fato não o entendimento mas a compreensão aí ali você consegue compreender e aí sim começar de pouco a pouco racionalizar uma parte daquilo e trazer para as palavras trazer para o entendimento mas a jornada em si é de maestria disso a jornada é de aumentar essa percepção desse propósito e se alinhar cada vez mais a ele quanto mais clareza você tem mais você se alinha a ele e mais você o cumpre digamos assim isso até o seu último suspiro aqui na Terra porque o propósito ele é tão intenso quanto a própria vida ele é tão grandioso quanto a própria vida se a gente está falando do propósito da vida e do propósito da sua vida porque você trouxe nessa visão de que é um propósito único que vai te acompanhar a vida inteira mas a percepção a compreensão ela vai se tornando cada vez mais sutil cada vez mais profunda do papel e da tangibilização desse seu propósito seja no trabalho seja em ações seja em iniciativas projetos o que for e essa maior compreensão na minha opinião ela não vem através apenas de exercícios de visualização e de escrita ou repetir em voz alta o meu propósito é isso na frente do espelho você precisa botar em prática você precisa testar você precisa experimentar você precisa quebrar a cara você precisa aprender porque a cada experimento isso eu falo para uma galera que eu acompanho meus alunos você vai chegar a uma versão 1 da racionalização do seu propósito com uma frase porque você precisa comunicar você precisa se organizar e tudo bem é a nossa forma mental racional de estruturar as ideias para quando você não está com uma sensibilidade muito grande emocional para compreender aquilo então você chega na V1 mas essa V1 ela vai ser eternamente refinada em função da sua vida em função dos seus experimentos em função do que acontece de real na entrega desse propósito para o mundo da forma como você se apresenta então para mim a maior escola para você realmente descobrir o seu propósito ou ter clareza do seu propósito é ouvindo o seu coração e buscando exercer o máximo possível aquilo que a sua intuição te diz e vendo se é aquilo mesmo porque se você começa a tomar decisões em relação ao seu trabalho empresas para as quais você vai trabalhar empreendimentos aos quais você vai começar pessoas às quais você vai se conectar grupos aos quais você vai participar valores aos quais você vai respeitar essa é a melhor forma de você ver realmente se você está vivendo alinhado com o seu propósito alinhado com os seus valores e construindo desenhando uma vida um estilo de vida onde esse propósito ele possa ser manifestado e o problema é quando você começa a tomar decisões contrárias à manifestação do seu propósito então tangibilizando se o seu propósito é ajudar pessoas no despertar de consciência e você escolhe trabalhar como contador numa pequena firma onde você não vai conseguir levar isso para ninguém você está completamente desalinhado com o seu propósito em relação às suas decisões do dia a dia e você tendo consciência disso e continuando nessa vida uma vida presa na CLT numa vida onde você não consegue levar sua mensagem para ninguém numa vida onde você não consegue nem pensar no dia a dia você não tem tempo nem para pensar ou refletir sobre essa questão do seu propósito não tem como ser realizado numa vida assim então nesse sentido eu queria entender do seu lado qual é a sua na sua opinião o maior risco para quem está aqui nessa live buscando ter clareza do propósito buscando encontrar o seu propósito qual é o maior risco que ela deve evitar cara o maior risco que ela deve evitar é viver desalinhada ao que ela sente ao que ela acredita velho porque essa é a grande armadilha não necessariamente a gente precisaria fazer cursos sobre propósito acompanhamentos entender e estudar claro que isso é ótimo para trazer clareza principalmente para pessoas como eu que necessitam dessa parte mais racional da coisa de entender também e também trazer para o sentir do abstrato isso tudo é muito importante e é muito bom a gente poder ter esses auxílios de várias pessoas mas não necessariamente a gente precisaria fazer isso porque a gente tem a nossa própria intenção a gente tem o nosso feeling o propósito ele está dentro ele não está fora então a gente está sempre pulsando aí dentro então ele dá sinais em lives em pensamentos em coisas que você fala cara isso faz sentido para mim mas a barreira ela é muito mais mental entra em choque aquilo que disseram para você que é o certo ou que disseram para você que é verdadeiro e você se acostumou e aquilo que realmente está pulsando ali dentro de você aqui no fundo você sabe que é aquilo e fica nessa e a cada momento em que você adia essa decisão você está simplesmente decidindo o outro lado você está decidindo fazer aquilo que não está alinhado você tem sempre a decisão de fazer aquilo que está alinhado e de fazer aquilo que você não está alinhado então cara se você está em busca de um propósito já é um sinal de que você já está tentando se alinhar a esse propósito esse propósito ele está aí dentro pulsando dentro de você falando cara me compreenda me entenda tem algo maior para você e a busca é se entregar entregar mesmo a isso olhar e falar cara é isso vou seguir o fluxo está me levando para cá eu vou para cá eu vou ver o que me espera ali e eu vou descobrir eu descobri algo novo mudou minha percepção eu tenho que alinhar as minhas atitudes com essa nova percepção eu tenho que alinhar o meu padrão de pensamentos meu padrão de sentimentos tudo que eu faço com essa nova percepção caso contrário eu vou viver num grande dilema num grande choque numa grande hipocrisia digamos assim e esse é o maior risco é o maior risco porque o risco não é nem você não descobrir o seu propósito porque cara isso virou um negócio assim que meu Deus eu consigo entender essa dificuldade porque eu tive uma dificuldade enorme para entender o meu propósito mas ao mesmo tempo é muito simples é muito mais sobre desconstruir sobre tirar esvaziar o nosso copo que aí sim brota o que já é o que já é o que já existe do que você construir mesmo ah não vou construir o meu propósito e aí eu tenho que ligar os pontos não cara se você se desapegar das suas verdades você já vai estar realmente bem mais alinhado sabe então é um trabalho muito mais de desapegar mesmo e é isso muito bom muito bom você falou um ponto que eu acho que é lindo que o propósito você não precisa criar um seu propósito é muito mais eu acho que até a questão dos verbos que a linguagem tem um poder muito forte não é necessariamente descobrir o seu propósito mas é reconectar com o seu propósito porque ele já está aí a sua essência o seu combustível você nasceu com ele ela está aí ela sofreu algumas modificações algumas influências em função da vida mas a essência a essência mesmo a pura está lá dentro então é muito mais um trabalho de reconexão se quiser usar a descoberta é muito mais redescobrir do que descobrir né encontrar é reencontrar então acho que é muito mais o que você falou olhar para dentro menos para fora voltar mais para a intuição entender como que você vai desenvolvendo essa sensibilidade para conseguir descascar todas essas camadas de cebola para chegar lá lá dentro e aí as coisas acontecem de uma maneira muito mais naturais de forma muito mais verdadeira e uma coisa muito legal é que você trouxe a questão do do desapego né também e o desapego alguém falou aí também uma das armadilhas é o ego né e o ego está muito relacionado à mente está muito relacionado a questão do apego de você estar sempre buscando um lugar comum um lugar confortável um lugar que você conhece as coisas você então a questão do ego e do apego realmente são armadilhas muito fortes né e antes de a gente passar para algumas perguntas que a galera já está mandando aí no quadradinho mas eu queria ver rapidamente a sua visão sobre o ego versus propósito qual a conexão que você vê e como que você vê que o ego pode atrapalhar a pessoa nessa nessa reconexão com o propósito ou nesse nesse florescer né nesse despertar nessa entrega de propósito para o mundo cara eu vejo esse tópico assim de uma forma também extremamente simples e clara que é o seguinte o ego ele é uma ferramenta e ele é uma ferramenta essencial dentro do processo da vida caso contrário ele não existiria e um dos principais papéis dele é proporcionar que a gente cumpra o nosso propósito de vida né porque se a gente não tivesse o nosso ego a gente não ia ter essa falsa sensação de separação essa falsa sensação de que nós somos diferentes né porque o que é diferente é o nosso ego né é a parte superficial da coisa é a nossa persona então ela é uma ferramenta ele é uma ferramenta que deve ser utilizada para cumprir o nosso propósito aqui na terra é como se fosse um personagem cara você vai entrar dentro de um jogo lá dentro do jogo você tem um objetivo a cumprir e aí você vai assumir o papel de um personagem ele tem várias características vai ter vários desafios mas não se apegue você não é o personagem né apesar de você estar dentro daquele personagem naquele momento ali experienciando a partir da perspectiva dele e ele ser essencial para você cumprir a sua missão ali para você cumprir esse grande porquê esse grande propósito você não é ele então não se apegue a isso e aí qual que é o erro que é o grande problema que é o que causa a demonização do ego no mundo inteiro é que as pessoas se identificam ao ego elas acham que elas são o ego dela e a partir do momento que elas fazem isso elas colocam o ego em outra posição não na posição de uma ferramenta que eu estou utilizando mas de algo que está me utilizando e já perdeu totalmente o sentido já perdeu o propósito porque eu me identifiquei com isso então eu perdi eu não sei mais quem eu sou eu não sei qual é o meu propósito porque eu estou identificado com o meu ego com a minha ferramenta que é a faceta mais superficial de todo esse conjunto então o papel do ego dentro desse processo é ser uma ferramenta que a gente utiliza para cumprir o nosso propósito e o grande erro é deixar que ele nos domine é se identificar com ele e achar que nós somos ele excelente muito bom e agora eu quero trazer uma pergunta que eu achei bem interessante aqui da Carla propósito pode ser uma decisão eu decido amar o que eu faço e não o inverso o que você acha aí Gui? propósito pode ser uma decisão eu decido amar o que eu faço e não o inverso cara não sei se eu entendi direito deixa eu ver porque quando eu vi essa pergunta eu lembrei até de um lema japonês que fala não ame trabalhe com o que ame ame como é que era? era uma coisa uma jogada de palavras assim de amor e trabalho e love what you do do what you love que é a frase que a gente mais ouve por aí mas era na visão deles uma doutrina que você pode aprender a amar o seu trabalho se você focar e se esforçar e dar o gás então aqui eu acho que a pergunta é um pouco nessa direção se o propósito eu posso escolher ou influenciar meu propósito pra decidir amar o que eu faço e não o inverso fazer o que eu amo entendeu eu posso chegar nesse ponto de falar pô eu tô aqui como contador nessa firma há 10 anos pô não tá legal eu posso mudar algo na minha cabeça pra começar a amar o que eu faço ou não na sua opinião ah eu acho que que tudo é possível nesse sentido de aprender a amar aquilo que você faz claro que pode acontecer assim como pode acontecer também de você optar por fazer aquilo que você ama o propósito em si não é fazer aquilo que você ama mas influenciar o propósito em si de alterá-lo não porque ele é algo pré-existente ele já existe é um sentido é um direcionamento que fala cara é o sentido é esse e é possível assim você aprender a amar aquilo que você faz é possível que isso esteja dentro do seu sentido de vida assim como é possível também que isso não esteja dentro do seu sentido de vida e por mais que você ame aquilo que você passa se não tiver cumprindo por exemplo as outras partes lá do Iguigai né vai ter aquela sensação de que eu poderia estar realizando mais e essa sensação é a sua alma dizendo pra você cara você tá se limitando velho vamos expandir existe muito mais né muito mais possibilidades né você pode ganhar mais por exemplo você pode causar mais impacto ou você pode fazer algo que você ama ainda mais né ou tudo isso junto então enquanto tiver possibilidade de expandir pode ter certeza que algo dentro de você vai pulsar nesse sentido de expandir e se você conscientemente ou inconscientemente fica nessa de eu não quero expandir entra no contraste da coisa o propósito pulsando dentro de você né tá te incentivando tá te inclinando a expandir e você tá tentando segurar essa força contraste dor resistência sofrimento falta de realização total cara eu concordo com o que você disse e eu acho que tem tudo que a gente faz pra ter uma realização ali no trabalho tem que estar conectado de alguma forma né eu acho que alguém falou aí em sintonia com o propósito maior né e e essas atividades no trabalho no projeto como a gente falou né elas elas têm que fazer sentido com esse guarda-chuva mãe né esse guarda-chuva mãe ele nosso propósito geralmente é genérico o suficiente pra abraçar muita coisa né então não são frases super montadinhas específicas que parecem uma proposta de valor único de um projeto isso tudo bem é necessário pra um projeto pra um trabalho pra um empreendimento mas isso é apenas uma iniciativa dentro de um propósito maior só que você começar por ali talvez seja mais fácil que mais tangível e tá tudo bem e aos poucos você vai né expandindo você vai se reconectando você vai entendendo se conhecendo melhor pra chegar uma frase caso você precise ou não mas uma clareza de um propósito maior onde você vai abraçar esse projeto aqui aquele projeto ali aquela iniciativa ali você vai ter as suas ações na vida alinhadas como você falou com o seu propósito porque no final quanto mais eu estudo mais eu pratico mais eu experimento mais eu ajudo outras pessoas eu vejo que a equação se existe ela é muito simples né a equação é tome decisões faça coisas alinhadas com os seus valores e aí valores barra propósito barra o que é importante pra você se você consegue alinhar a sua vida de acordo com aquilo que é importante com aquilo que você valoriza com aquilo que você respeita cara sua vida vai ser uma vida alinhada vai ser uma vida simples vai ser uma vida feliz a gente complexifica que a gente cria uma complexidade tremenda e desnecessária né às vezes pra chegar a conclusões muito básicas que é porra o seu trabalho está alinhado com o que você acredita com o que você defende com os seus valores o seu estilo de vida se não tiver cara ferrou porque não tem como ser feliz porque os nossos valores são os nossos guias em busca daquilo que nos alimenta se você está tomando decisão desalinhada com os seus valores em algum momento vai dar ruim não tem como não não ser assim né e então quando você falou de alinhamento isso marcou aqui eu falei pô preciso reforçar porque é muito sábio mesmo agora recebemos outras perguntinhas aqui ó seguir o entusiasmo é o melhor caminho para estar alinhado com o propósito então aqui entusiasmo imagino que seja algo relacionado a paixão né então seguir as paixões entusiasmo é o melhor caminho para estar alinhado com o propósito você acha se for essa frase ela vai estar assim perfeita se for realmente o sentido real da palavra entusiasmo né que é estar cheio de Deus estar entusiasmado é estar cheio de Deus né ah que legal não sabia então se seguir o entusiasmo né que é estar cheio de Deus dentro de você essa sensação é se for isso assim não diria o melhor caminho porque eu não acredito muito nesse negócio de melhor caminho existe um caminho independente de onde você seguir você vai estar no caminho né cara excelente a gente está indo aqui deu para responder algumas perguntinhas foi bom gerar essa interação mas queria agora nesses últimos minutinhos fazer algumas perguntas mais sobre o Gui agora também então Gui me fala hoje qual é o seu maior sonho cara são tantas coisas assim o meu maior sonho mesmo velho é poder realizar todos os meus sonhos sabe só sonho mãe né mas vamos lá qual é o seu sonho nesse ano ainda que você gostaria de realizar cara um sonho que eu gostaria de realizar nesse ano eu estou num ano cara que eu considero como um ano de colheita né eu fiz um estudo da numerologia e esse meu ano ele está sendo regido por essa energia da colheita né de colher o que foi feito nos últimos anos e eu tenho identificado isso em vários sentidos né tenho feito muitas colheitas em vários e vários sentidos e uma que eu estou esperando assim já tem um tempo né não é tão tempo assim eu sou novo tenho 21 anos de idade é realmente um salto financeiro um não um dia ah eu quero ficar milionário ah eu quero não nada disso nada mais é do que realmente alinhar um nível de resultado um pouco superior que é aquilo que eu já venho buscando que eu já venho trabalhando que eu venho integrando há um tempo né então assim um dos meus maiores desejos meus maiores anseios a serem realizados ainda nesse ano é isso outro são conexões assim conectar com pessoas que eu admiro que estão nesse mesmo sentido isso já vem acontecendo né desde o início do ano comentei com vocês lá no Master Soul que aquilo representava uma realização muito grande pra mim e agora tá acontecendo em um outro nível com mais pessoas um nível de amadurecimento ainda maior presencialmente né com toda essa galera e isso pra mim tá representando assim algo muito 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 gratificante mesmo de ver que cara não é só isso que a gente tá falando aqui não é só não tá só na teoria não é só bonitinho não só faz sentido aqui não velho se você coloca energia acontece né e ver o tempo passando você vê que se manifesta aqui na matéria né isso é muito bom top e Gui eu quero te perguntar uma questão que que é algo que surgiu na minha vida nesses últimos meses também e tem sido uma jornada linda aí de liberdade mesmo né e aí eu olhei pra minha vida um dia desse e percebi que a representação da liberdade na minha vida tava se manifestando muito através da simplicidade da questão dos pés descalços mesmo que é algo que eu tô falando muito sobre isso agora então eu queria saber pra você o que que pés descalços representam cara pés descalços pra mim representa aquilo que o Murilo Gão fala muito né o back to basics voltar ao básico né ao essencial ao natural pé na grama pé na terra roda de fogueira olhar o céu estrelado apreciar o pôr do sol ver a lua respirar comer uma fruta direto do pé tomar um banho de rio de cachoeira de mar conversar sobre ideias sobre planos sobre projetos sobre estratégias sobre propósitos sobre trabalho serviços conexões tudo isso muito bom cara delícia porque você trouxe uma é legal que eu faço essa pergunta pra todo mundo e sempre tem uma faceta diferente que enriquece ainda mais minha visão sobre sobre esse estilo de vida que pra mim representa inclusive eu estou fazendo uma imersão aqui esses encontros essas pessoas e seres humanos incríveis que eu tenho chamado aqui pra gente trocar ideia sobre tópicos que são significativos fazem parte dessa imersão aí que está fluindo quem quiser participar quem quiser encontrar um pouquinho mais de detalhes sobre elas dá uma olhada lá no meu link na bio que tem tem um linkzinho lá que explica melhor essa imersão pé descalço que eu vou fazer uma série de encontros lives aulas ferramentas exercícios vai ser muito bonito esse mergulho interno pra ajudar a galera a se libertar da CLT se libertar dos sistemas mudar a mentalidade conseguir desenhar uma vida pés descalços esse é o objetivo então cada conversa pra mim dá pra entender que eu estou alinhado com o propósito porque isso daqui não é trabalho não é apenas prazer é tudo junto não dá pra separar uma vez que você começa realmente a estar alinhado com o que você veio fazer aqui é muito bom é muito bom sério eu falo isso tem gente que desacredita mas quem me conhece que convive mais vê que isso é minha vida eu vou terminar essa live aqui agora vou receber um amigo aqui em casa pra descontrair pra encontrar e cara em 5 minutos a gente vai estar falando disso naturalmente é muito essa de acabou o trabalho vamos não tem distinção né e eu vejo eu vejo isso como um um dos dos grandes pontos a serem destacados no propósito da nossa existência é a integração integração de que? cara primeiro integrar todas as suas setas do seu ser né porque tem gente que acha que existe você e existe o seu ego mas cara o seu ego ele tem várias personalidades como você tá aqui fazendo uma live você é uma pessoa quando você tá falando com a sua esposa você é outra quando você tá falando com a sua mãe você é outra no trabalho você é outra no futebol é outra né mesmo que minimamente e o trabalho de integração é justamente alinhar o seu verdadeiro eu com todas essas facetas e aproximar essas personalidades né que quanto mais distantes elas estão mais uma loucura você tá vivendo de várias personalidades em que existe um eu aqui outro aqui eles são opostos e meu Deus do céu e agora e aí você vai aproximando vai aproximando né até que você integra isso em uma coisa só e aí não importa se você tá numa live ou se você tá falando com a sua mãe ou com a sua esposa ou dando uma palestra pra 10 mil pessoas na presença do Dalai Lama você vai se apresentar da mesma forma vai interagir da mesma forma porque você integrou a sua personalidade né você integrou as multifacetas do seu ser e isso em vários várias dimensões né quando a gente traz pra uma outra dimensão é alinhar seus pensamentos com seus sentimentos com as suas atitudes com as suas palavras é alinhar o seu trabalho com o que você ama com o que vai causar impacto no mundo com o seu propósito e com o seu entretenimento com as suas viagens com as suas conversas banais e aí cara quando tu vê você tá em Floripa e você não sabe se você tá trabalhando ou se você tá no encontro de amigos se você tá hackeando o mundo o sistema sabe você tá ganhando dinheiro tá tudo acontecendo em simultâneo né e essa integração que realmente traz a magia da coisa né perfeito não tinha como concluir de uma maneira mais inspiradora obrigado Gui animal pra galera que quer saber mais do seu propósito dos seus projetos qual é a melhor forma de manter contato contigo cara instagram segue aqui no instagram e o que você precisar saber dos meus projetos tá na minha biografia então lá eu tenho um curso gratuito que eu dou toda terça-feira que é uma live aqui no instagram sobre autoconhecimento autoconhecer tem um curso também sobre propósito que é a integração das aulas desse projeto que eu fiz no congresso e tem um portal que é onde eu tô ali criando um time uma ecovila digital pra gente fazer troca de experiências nesse mesmo sentido se auxiliar e ter acesso a uma série de materiais também de apoio nessa mesma busca mas onde eu tô mesmo aqui na linha de frente todos os dias produzindo conteúdo gratuitamente aqui no instagram perfeito galera sigam por favor esse ser humano maravilhoso caso vocês já não estejam seguindo mas imagino que muita gente já esteja seguindo aqui e se vocês quiserem participar dessa imersão pés descalços gratuita também que vai ser uma geração de valor absurda dá uma olhada lá no link na minha bio tem um botãozinho lá pra vocês também participarem tá Gui obrigado valeu pela presença foi incrível boa noite siga aí na jornada inspirando muitas pessoas e continuamos em breve vamos se abraçar aí e tá junto aqui nessa ilha da magia gratidão meu irmão foi muito bom mesmo o papo hoje deu pra transcender legal aqui viajar agradeço mais a oportunidade o convite a abertura desejo muito sucesso e muita prosperidade nos seus projetos nos seus impactos nos seus resultados em tudo no workshop agora e é isso vamos nessa daqui a pouco tô chegando aí pra aumentar um pouquinho mais a magia da ilha da magia então valeu galera valeu obrigado Gui daqui 5 dias tô chegando aí coloca na gente isso aí demorou rei valeu tchau tchau e aí curtiu essa conversa com Gui muito bom né espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí de questionamento e que você busque ter um pouco mais de reconexão com o seu propósito você busque olhar mais pra dentro você busque entender qual é a sua essência pra começar a direcionar as próximas decisões e ações concretas na sua vida em relação ao trabalho beleza e se você gosta de histórias como essa dá uma olhada aí nas outras edições de Lifehacker Talks que eu venho convidando pessoas extraordinárias mas que são completamente normais e ordinárias como eu e como você então você vai poder se inspirar com histórias com práticas com dicas concretas pra você começar a redesenhar a sua vida em busca de mais liberdade em busca de mais sentido mais leveza um estilo de vida que eu brinco que é um estilo de vida pés descalços então se você precisa de ajuda conta comigo dá uma olhada aí na descrição porque tem vários formatos de transformação pra você também e a gente se vê na próxima seguimos e aí e aí e aí e aí